Pois é galera, o PK-XD atualizou e finalmente chegou aqui pra gente o XD Plus, né? O XD Plus que é a nova assinatura mensal que o PK-XD vai trazer para nós jogadores E aqui nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre ela pra vocês, beleza? Explicar direitinho pra você que não entendeu muito bem como ela funciona E no final eu vou dar a minha opinião pra se vale a pena ou não você comprar o XD Plus Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho E bora pro vídeo que tem muito conteúdo pra vocês hoje Então tá galera, olha só, a primeira coisa que a gente sempre faz é ler as notícias da Update Grow sobre a nova atualização Então está aqui ó, muitas moedas todo mês Assine o XD Plus para receber moedas e gemas em dobro ao completar os desafios Além disso, receba uma mesada de 180 gemas por mês Além do XD Plus galera, hoje chegou também a nova casa Que é a casa Cheirinho, né? A casa Toronço que todo mundo já viu aqui no canal Já trouxe vídeo pra vocês sobre ela, pra quem não viu, tá aí nos últimos vídeos Então vamos coletar a nossa recompensa aqui E agora a gente vai ver aqui a maior novidade que é o novo aplicativo O aplicativo do XD Plus que é essa coroazinha aqui galera Quando você clica nela já vem pra loja do PK-XD que mostra aqui o XD Plus escrito Benefícios do mês todos Vamos ver os benefícios pessoal Ao assinar você tem um monte de benefícios do PK-XD Primeiro deles galera, eu acho que é o mais legal Receba 180 gemas no momento da assinatura e a cada renovação Galera, o valor do XD Plus, se eu não estou enganado, está em R$16,90 Eu não consigo ver aqui porque eu já estou com a assinatura do meu PK-XD Como eu sou creator, eu já estou com o XD Plus automaticamente Você continua ganhando gemas a cada dia que você jogar Jogue sem precisar ver anúncios enquanto a sua assinatura estiver ativa Então não aparece mais propagandas no seu PK-XD Destaque exclusivo no nome do seu avatar Galera, no meu avatar não está aparecendo o símbolo do XD Plus Vocês podem ver aqui na minha casa Que está aparecendo o símbolo de creator Por quê? Porque eu sou creator Se eu não fosse creator, ia estar com o ícone do XD Plus E pra quem não sabe, o ícone do XD Plus é nada mais nada menos do que esse ícone aqui Essa bola azul com a coroinha dentro É esse símbolo que vai ficar em cima do seu nome Caso você assine o XD Plus E aí, um benefício que é muito legal também Que eu acho que é um dos melhores É crie mundos privados sempre que quiser E convide seus amigos Galera, por que isso aqui é muito legal? Primeiro, pra você jogar em mundos privados só com seus amigos Segundo, se você gosta de organizar festas Se você gosta de fazer minigames De fazer algumas coisas pra convidar, galera O mundo privado é muito legal Inclusive, eu vou ensinar agora como é que faz pra criar um mundo privado É só vir no celular No aplicativo da Torre Aí você vai clicar em mundo privado Criar mundo privado E vai clicar em criar Isso era uma coisa que nós creators tínhamos antes Que ninguém tinha Agora você pode ter também o seu mundo privado Assinando o XD Plus Isso é muito legal Então, a partir aqui do seu mundo privado, galera Você vai entrar de novo no aplicativo da Torre E vai clicar aqui em convidar cidadãos Clicou em convidar cidadãos Você vai ter aqui a sua lista de amigos pra convidar todo mundo Ou pode colocar o nome e a hashtag Se não tiver na sua lista Pra você fazer o convite E também depois pode tornar o mundo público Sem nenhum tipo de problema Beleza? Agora, outra coisa legal, né? Que o XD Plus adiciona É a recompensa em dobro Nos desafios Tanto diário Quanto semanais Então, ó Em vez de receber 300 moedas Você vai receber 600 moedas Por cada missão diária Que você completa Né? E em vez de receber 2 gemas Você recebe 4 gemas Por cada missão semanal completa Isso é muito bom, galera De verdade Esse benefício aqui Tá muito legal Agora, outra coisa Que eu quero fazer com vocês É ir lá pra Crazy Run Pra gente ver Quantas moedas e gemas A gente vai ganhar, né? Vou mostrar pra vocês Quantas moedas e gemas Você vai ganhar Por completar o minigame Na verdade É, vamos na Crazy Run mesmo Que a Crazy Run é bem legal E... Aí a gente vai dar uma olhada Em quanto que a gente vai ganhar Beleza? Bora entrar aqui na Crazy Run, então Vamos ver qual vai ser A minha recompensa, né? E eu vou tentar Terminar essa Crazy Run O mais rápido possível Conseguir 3 estrelas Pra ver quanto a gente ganha Hã... Com... É... Fazendo 3 estrelas Com o multiplicador Do XD Plus Porque é assim que você vai ganhar Mais gemas e mais moedas E mais recompensas, galera E em seguida Eu já vou falar pra vocês Se eu acho que vale ou não A pena Você comprar o XD Plus Ok? Então vamos aqui Vamos, ó Boa, acertei a primeira Fui muito bem de primeira Vamos passar pelo labirintico aqui Belezura pura Vai passando Vai passando Vai passando Ok Eu não sei, galera Vai depender da sorte Pra eu fazer 3 estrelas Das portas, né? Das portas virem Ó Foi Opa Dei sorte aqui nessa última também Dei sorte na última Pula pra cá Pula pra cá Boa Fui muito bem Fui muito bem Vamos ver se eu vou dar sorte Errei Acertei Beleza Vem pra cá agora Vem aqui Vem cá Beleza aqui Pula pra cá Pula aqui Pula aqui Mano, tô indo bem nessa Crazy Run Tô indo muito bem, cara Ó, pulei pra cá E agora Ai, errei Tem que acertar, tem que acertar Ai, errei de novo Ah, não acredito que eu vou dar zero nas portas, mano Consegui, consegui Boa, 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 boa Foi Ai Nossa No último momento No último momento Mano, passei tudo de primeira, cara Fazia tempo que eu não fazia uma Crazy Run tão boa assim, tá? Vamos lá, galera Eu acho que eu vou conseguir 3 estrelas Eu tava sem armadura Mas não sei, hein Ó, vamos lá 3 estrelas Ganhei um XPzinho aqui E ó Eu ganhei 450 moedas Que tá com multiplicador E 90 tickets Então, pra vocês terem uma noção De quanto você ganha de recompensa Com o multiplicador E isso vai se aplicar pra gemas também Beleza, galera? Quando você tiver gemas Ganhar gemas Vai multiplicar as suas gemas também Fechou? Então agora Você me pergunta Kirinha Vale ou não a pena Comprar o XD Plus? Galera Vamos lá Primeira coisa que você tem que ver É se você tem condições de pagar Tá? O valor Eu achei barato Eu não achei caro Tá? Por quê? Porque isso Esse tipo de coisa Galera Essa assinatura mensal Ela não é uma coisa do PKXD Em vários outros jogos Tem isso já Entendeu? Ela tá chegando agora Pro PKXD Mas tem em vários outros jogos Beleza? Outra coisa Você não é obrigado a comprar Tá? Então você compra Se você quiser Entendeu? E aí Vamos lá Vamos lá Pra assinatura mensal Aqui Cadê? Nessa parte aqui Vamos lá Parte do menu Aqui Tá Ó É legal ter outro nome É legal criar um mundo privado Mas vamos ver se vale a pena Custa R$16,90 Certo? Só que você ganha 180 gemas Na hora que você compra Na hora que você assinou A primeira vez Você já ganhou 180 gemas Vamos ver Quanto é que custa Na loja 180 gemas Galera Olha só Tem esse pacote aqui Custa R$10,90 E vem 12.500 moedas E 70 gemas O que é menos Do que XD Plus E esse pacote aqui De R$27,90 Vem 38.000 moedas E 200 gemas Que é quase a quantidade De gemas Do XD Plus Mas é quase o dobro Do valor Né? Então Olha só Vamos ver aqui Na parte de gemas Se você fosse comprar 180 gemas Que você ganha No pacote XD Plus Você ia pagar Os mesmos R$16,90 Galera É isso mesmo Você ia pagar A mesma coisa Então Em vez de vir aqui Comprar essas gemas Você pode vir aqui E comprar O próprio XD Plus Porque ali Além das gemas Você vai tirar As propagandas Você vai ganhar Recompensas em dobro Você vai ter O nome personalizado E vai poder Criar mundos privados Tá galera Então Na minha opinião O XD Plus Vale a pena E vale mais a pena Até Do que as vezes Você comprar um pacote De armadura Do que você comprar Bolas da Law Surprise Por que? Porque aqui você vai ganhar Gemas todos os meses Você paga todo mês E ganha 180 gemas Todos os meses Além de juntar mais gemas Durante o mês Enquanto você joga Ou seja Você vai conseguir acumular Bastante gemas Para comprar os pacotes Depois por gemas que saírem Beleza? E casas E itens E tudo o que você quiser No PKXD Tá? Galera É bem importante Você clicar aqui Sempre em detalhes Antes de comprar Para ler todos os termos Da assinatura Do que você está comprando De como que funciona Caso você queira cancelar Etc É muito importante Beleza? Mostra para o seu pai Para a sua mãe Ou para o seu responsável Tá? Antes de comprar Beleza? E aí você vê Se você compra Ou não Fechou? Eu acho que vale a pena O XD Plus Mas se você não pode Comprar também Não tem problema Porque você continua jogando Normalmente ganhando As recompensas Que estão ótimas No PKXD Fechou galera? Então ó Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixe seu like Comenta aqui embaixo O que você achou Fechou? E é isso aí pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau Tchau